Fala aí galera, eu sou o Sombra e vamos a mais um vídeo. Então galera, eu tô de volta aqui no Speed Building. Pois é galera, eu tava vendo uns vídeos de Speed Building e eu fiquei com vontade de jogar. Então, já que eu ia jogar, eu resolvi gravar e trazer aqui pra vocês. Então vamos ver o que que dá. Ah, eu já lá ia gravar, mas eu fiz uma caquinha lá, eu resolvi não trazer pra vocês, achei mais negócio, não trazer. Porque ficou muito ruim, você perca de tempo no vídeo. Então, bora lá. Caraca, ah sim, eu já fiz esse. Não adianta, é tá, um aldeão, um aldeão, pulou. Um aldeão, um aldeão, um aldeão. Beleza, aqui vai tudo. Ah, aqui tem, aqui tem. Eu já fiz esse no outro vídeo, né? Desculpem, eu ia repetir galera. Ahn... Beleza. Consegui um Perfect pelo menos. No outro vídeo, eu não tinha prestado atenção no CQ, se você não viu, vai estar na descrição, se eu lembrar. Mas se tu tiver, procura aí, vai estar em playlist também. Às vezes eu esqueço de procurar. De colocar. Nossa, o cara fez tudo errado aqui, coitado. Acho que foi ele, é, foi ele que rodou. Ó, saiu. Devia ter uma porcentagem dos caras pra, pra você saber, né? Tipo, por quanto que você ganhou dos caras, os caras saem por quanto. Um, dois, três, sete. Tá, vamos tentar aqui. Nossa, se é assim mesmo? Eu não sei se é essa altura. Esqueci de olhar a altura, cara. Tá, eu acho que é mais alto. Nossa, eu errei muito. Eu errei muito. Tá, um sim ou não. Tá. Eu acho que, eu acho que tá simples. Pula um. Cara, eu tô em dúvida se pula um. Mas acho que pula, hein? Eu queria ser o primeiro a terminar. Eu acho que eu vou terminar essa aqui. Mas eu não sei se eu vou ser o primeiro. É, não vou. Nossa. Capaz que eu nem termino, né? Beleza. Beleza, terminei, terminei. Desculpem a concentração. Ninguém, ninguém, ninguém ganhou. Nossa. Caraca, caraca. Irei colar. Irei colar. Faltando algo. Não sei o que que faltou. Faltou. Ah, faltou uma curva aqui, ó. Ah, faltou aquele pontico aqui, ó. Faltou o pontico aqui, 96. Será que eu fui eliminado com 96? Não, não foi. Beleza. Ah, sim. Ainda bem que esse cara aqui serviu de cola, né? Desculpe aí, desculpe. Ah, sim. Esse aqui eu já vi umas par de vezes no canal do Jess. Vi no canal da Authentic também. Então, vaca. Um, dois, três. Um. Pô, não podia ter errado. Tá. Cara, eu sou muito lerdo na construção, velho. Eu fico com muito medo de errar. E fico sendo lerdo. Nossa, mas eu não fiz foi nada. Eu não fiz foi nada, velho. Eu não fiz foi nada. Acho que eu perdi. Não, eu não perdi, não. Porque lá vai perder. Beleza, beleza. Eita. Ai, verde. Verde, vermelho, amarelo. Ixa. Ah, eu fiz caquinha. Eu fiz caquinha. Que eu tô quase com certeza que eu fiz. Eu fiz caquinha, velho. Eu fiz caquinha. Ah. Acho que eu fui eliminado. 46%. Aquilo ali também tá fraco. É. Ainda bem que os caras estão me salvando, né? Eu vi que eu tinha feito caquinha, cara. Hã? É só decorar a cor. Verde. É, vermelho, verde, amarelo, azul. Oxo. Vermelho. Verde. Ué, eu acho que tá nessa sequência. Amarelo. Aço de zoom. Eu tô brincando. O jogo me deu na sequência, né? O jogo me deu na sequência, né? Nossa. Já era pra eu ter feito perfeito antes. É. Nossa. Nossa. Beleza, fui para final, fui para final, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, 3x3, 2, beleza, isso aqui vai ser agilidade, cara coisa que eu não tenho, olha, escuta o cara construindo, não, não é esse não, ah, o cara já fez perfect, eu vou fazer perfect também, não fiz, errei o lado, não, 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 eu errei o lado, eu errei o lado, não, ah, dava para ter, ah, Beleza, galera, vou fazer só um vídeo mesmo, curtinho, espero que vocês tenham gostado, tipo, as construção foi pé de boa, peguei construção repetida, isso aí pode, pode ter apalhado um pouco, mas, foi de boa, fiz alguns perfect, eu espero que vocês tenham gostado, galera, caso tenha gostado, deixa um gostei, se for novo no canal, se inscreva, fica aí com o final do vídeo, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON